Mais uma vez pessoal, cozinhando Dois quilinhos de feijão Dois quilinhos de feijão E aqui eu vou fazer um chá De hortelã Uma pensa que eu vou fazer um chá Com calorão Hoje 30 e poucos graus Hoje o negócio está acrílico Só que o céu está lindo, maravilhoso Lindo O céu está maravilhoso Lindo, lindo, lindo O céu está muito lindo Vamos ver o que as crianças estão aprontando O que as crianças estão aprontando Tô ouvindo, tô ouvindo O que as crianças estão aprontando Cadê as crianças, cadê as crianças O que os peixinhos estão fazendo Cadê os peixes, cadê os peixes que estão boiando O que o peixinho está fazendo O que é Tchau, Tui Tchau Olha aqui Tá bom, água Tá bom, água Tá gelado Olha o peixe 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 O tubarão Cadê a boia do Tui Hoje o dia está muito, muito calor Muito quente Olha que estão me molhando Eles estão bem aí Calma, calma Olha o peixe Olha o peixe